Legendas por TIAGO ANDERSON Fala aí meus amigos e amigas, bem vindos ao canal, vamos falar dessa grande máquina que dá muito trabalho para as motos bem maiores que ela, a Yamaha DT200 e DT200R A DT200 que foi a moto que mostramos no comercial e no vídeo anterior, começou a ser produzida no final de 1991 e ficou até 1997, onde a Yamaha optou por ficar somente com a DT200R que foi produzida entre 1994 a 2000, ano que deixaram de fabricar motos dois tempos no Brasil Ambas possuem o mesmo motor de 195 cilindradas e 25 cavalos, porém existem algumas diferenças entre as duas, o tanque da DT200 além de possuir somente uma aba do lado esquerdo tem 9,5 litros enquanto o da DT200R tem abas no tanque dos dois lados e capacidade de 12,3 litros outra diferença é que o freio traseiro da DT200 é a tambor e o da R é a disco a R também possui amortecedor a gás uma motoca que deixa muitas saudades a R.I.P.A. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.